Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês a fazer uma garrafa com foto e com efeito mármore. Eu sempre faço as minhas garrafas com barbante. Eu tenho até um vídeo aí no canal ensinando a fazer a foto na garrafa com barbante. E aqui eu passei uma de mão de primer e uma de tinta, não deixei ela muito branca porque a foto que eu vou colocar aqui é uma foto, eu imprimi em papel de foto mesmo. Não vou mostrar muita foto aqui porque é uma encomenda que eu vou fazer, depois que a garrafa estiver pronta, daí eu mostro a garrafa pronta, tá? Então são quatro fotos, né? A pessoa pediu uma de cada lado da garrafa, vou estar colocando uma de cada lado, assim ó, deve ser uma de cada lado, são quatro lados. E nessa parte em cima e embaixo, aonde não vai a foto, eu vou fazer o efeito mármore. O que que é efeito mármore? É dessas garrafas aqui que eu fiz, que eu publiquei em um grupo e muitas gostaram dessa garrafa aqui que eu fiz. Perguntaram como que eu fiz para ela ficar desse jeito. Fiz essa e essa. Tá linda, né? Então, hoje eu vou mostrar a técnica de como que eu faço a minha garrafa. E só que ela vai ser diferente porque ela vai ser com foto. Então, essa técnica aqui eu não fiz nenhuma ainda. Essa aqui é a primeira que eu tô fazendo junto com vocês aqui, que eu já fiz muito foto na garrafa, mas com barbante. Então, o que que nós vamos precisar? De foto, vamos precisar de uma garrafa, vamos precisar de um paninho, pra gente limpar a parte de cima aqui com álcool, né? Na nossa garrafa. Um paninho que nós vamos tá usando depois, que nós vamos usar o solvente, precisa de solvente, cola branca, pode ser a cola que você tiver aí. Eu gosto dessa porque ela é mais forte, ela cola melhor. Vou usar o álcool, né? Eu gosto do álcool 70, que eu uso pra limpar os meus pincéis e uso pra poder passar pra tirar qualquer gordurinha que tem na garrafa. Vou usar um pincel. Pincel. Eu preciso aqui arrumar uma bandejinha pra eu colocar a minha cola. Vou pegar aqui, ó, uma tampinha pra eu colocar a cola. E o principal também que a gente vai utilizar nessa técnica é papel rasgado. Nós vamos usar papel. É que eu tenho uma revista aqui do Avon, né? Revista velha aqui, que eu não tô usando mais. Então, eu vou recortar. Como a minha foto, ela tem uns detalhes, a pessoa tá com roupa azul e roupa meia rosa, eu vou procurar usar figuras, letras, que tenham partes rosas. rosa, é, azul, tipo assim, ó. Eu vou recortar esse azul aqui. A gente tem, pessoal, que recortar o nosso papel. Você vai recortar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui nessa parte azul. E vou recortar. Eu vou recortar vários, cortar menor. Vários papéis assim, ó. Vou cortar azul. Aqui tem mais uma parte azul. Você vai rasgar. Você não pode cortar ela com uma tesoura. Porque se você cortar, ela não vai dar esse efeito a hora que você colocar ela na garrafa. Ela não vai dar esse efeito aqui, ó. Esse efeito aqui, ó. Tá? Que é o efeito que parece um mármore. Então, você não pode cortar com a tesoura. Você tem que rasgar. Essa aqui, eu usei figuras nas cores azul, lilás, pra ficar nesse tom. Essa outra, eu usei mais na cor vermelha. Então, por isso que ela ficou assim. Então, se você quiser puxar do mármore em rosa, você corta só estampas rosas. Se você quer azul, corta só azul. Se você quer vermelho, corta só vermelho. Então, é assim que a gente vai... Que vai... Fazer aquele efeito ali. Então, eu vou cortar todos os meus papeizinhos aqui. Na hora que estiver todos cortados, daí eu volto com vocês, pra esse vídeo não ficar muito longo. Pessoal, eu voltei aqui, ó. Cortei meus papeis um pouco nesse tom, nessa cor. E um pouco... Nesse tom aqui de cor. Eu vou intercalar as cores na minha garrafa. Então, aqui. Se faltar, depois eu pego mais um pouco. Eu não falei também que nós vamos fazer um plastiquinho, né? Porque quem sabe que quando a gente fala de copagem, a gente tem que pôr o plastiquinho em cima, pra poder passar depois um paninho suave em cima, pra ficar bem sem bolha a nossa decopagem de caspota. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa, o que que eu vou fazer? Eu vou passar um álcool. Vou pegar esse paninho aqui. Vou passar um álcool na parte de cima da minha garrafa. A gente limpa ela, né? Pra depois, pra cola... Vou colar bem direitinho os papeis aqui. Então, eu limpo bem aqui. Minha garrafa tá limpa. Agora, o que que eu vou fazer? Põe a minha cola. Um plastiquinho. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui pra vocês verem. Então, aqui, ó. Eu vou passar cola na garrafa. Deixa eu medir aqui o tamanho da foto. Ó. Passo bem a cola. Eu não encharco muito e nem deixo sem. Porque ela tem que tá bem com cola em tudo pra não ficar nem um pedacinho sem cola. Porque senão ele forma a bolha. Daí a gente esparra bem a cola, assim, ó. Esparra bem a cola. Aí eu vou pegar aqui minha garrafa, minha foto. E vou colocar ela aqui, ó. Vou colar ela aqui. Coloquei ela aqui. Aí o que que eu faço? Arrumo ela bem arrumadinho. Pego meu plastiquinho e coloco aqui em cima. E pego um paninho e vou alisar aqui pra ela poder colar bem coladinho aqui na minha garrafa. Isso aqui, pessoal, essa técnica de colar foto é igual a decopagem que a gente faz, tá? Com papel, com guardanapo. Alisar bem pra não fazer bolha. Ó. Tá colado, um lado. Aqui ainda não tá colado. Eu tenho que verificar bem nos cantinhos se tá bem coladinho. Se não tá, eu venho com o papel em cima de novo. Aí eu coloco ela aqui. Passo a cola novamente. Inclusive na pontinha aqui da outra foto, porque ela vai ficar juntas. Então ela tem que... Não fica nem um pedacinho descolado. Descolado. Pego outra foto. E coloco, vejo aqui a medida onde que tá essa outra aqui do lado. E coloco essa. Pra ficar tudo na mesma direção. Eu pego novamente o meu plástico. Tem que tomar cuidado pra ver se ele não tá no lado sujo de cola, porque ele não pode sujar a foto. Se não se manchar a foto, depois não sai a cola. E fica muito feio. Peraí, aqui tá um pouquinho fora. Ó, o papel foto é bom, porque ele dá pra você tirar. Coloco novamente, procuro um lugar que tá limpo do meu plástico e põe aqui em cima. Daí eu vou fazer isso aqui. Pessoal, eu vou colar todas as minhas fotos. Depois eu volto com vocês. Ó, como eu falei pra vocês, então eu colei, né, todas as fotos nos quatro cantos da garrafa. Tá? Então tá aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os... Esses papel... Esses papéis, né, que eu cortei da revista. Então, como que a gente faz? Aqui, ó... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Baixa aqui um pouquinho. Ó, aqui é assim. Eu vou pegar aqui a... Peguei a cor rosa e cor azul. Então eu vou intercalar essas cores. Aí o que que a gente faz? Pega a cola. E eu vou passar desse lado de cá, ó. Do papel. Então eu vou passar bem passadinho, bem no cantinho, tudo. Aí eu peguei e colo aqui na garrafa. Vou colando ele assim, ó. Aperto bem pra não ficar bolha. Não pode deixar cair cola aqui em cima, tá? Porque senão depois do outro procedimento que a gente vai fazer, se tiver cola aqui, vai ficar difícil pra gente tirar depois. Tá? Então a cola é só onde você está colando. Vou fazer mais uma aqui pra vocês verem. Ó, passa cola, tudo aqui, ó. Tipo do avesso do papel. Inclusive tudo nos cantinhos. Não posso deixar nenhum cantinho sem a cola. Se quiser pôr numa mesa, em cima de um plástico pra você passar, fica mais fácil. Aí vem aqui, ó. Eu vou sobrecolocar em cima. Em cima. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que é pra vocês. Ó, tá aqui, né? Então eu vou colocar em cima. Em cima deste outro que eu já coloquei aqui. Ó. Você vai colocando, você pode colocar ele sempre em cima do que tá antes. Pra ele ficar sobreposto, né? Que fala. Então assim, ó. Coloca bem do ladinho aqui da foto. Não deixa nada. Nenhuma parte, nada, nada do verde da garrafa aparecer. Se ele der uma enrugadinha assim, não tem problema. Que vai ficar até bonito, que vai ter um efeito legal depois. É legal que você tira todas as bolhas. Tá bom? Então vai ficando assim, ó. Eu vou fazer todos os meus aqui. A hora que eu colar todos, daí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Pessoal, eu voltei com a minha garrafa, a parte de cima todinha já colada, os papéis, tá? Ó. Todinha colada. Aqui eu pensei que era verde, mas não é o pretinho do papel. Então, ó. Todinha colada. Então, aqui não é o verde, aqui é o azul, tá? Azul do papel. Então ela tá todinha assim. O que que eu fiz pra poder ficar bem prático na hora que você coloca o papel na garrafa? Você coloca o papel na garrafa, ao invés de você ficar apertando com o dedo, eu fazia isso. Só que às vezes, se pegava um pouquinho de cola e você ponhava em cima, rasgava o papel. Então, você pega um paninho macio, você coloca a figura em cima e você aperta ela. Tá apertando ela assim, ó. Ela fica bem coladinha. Então, tem que ficar bem coladinha, tá? Não pode deixar nenhuma beiradinha, assim. Principalmente essas beiradinhas aqui, assim, ó. Deixa bem coladinha. Então, eu vou fazer o resto da garrafa. Depois eu volto aqui pra gente ir pro outro procedimento nosso. Olha aqui, pessoal, como que ficou a minha garrafa toda encapada, ó. Inclusive, no fundo também. Tá bom, ó. Não deixei nada parecendo o da garrafa. Agora, qual que é o outro próximo passo? Nós vamos deixar secar ela. Porque, como aqui onde eu moro, o tempo tá meio úmido, meio nublado. Então, demora um pouquinho pra secar. A gente pode fazer o processo rápido no secador, tá? Pegar o secador e secar ele. Então, a cola tá meio molhada ainda. E a gente vai fazer o quê? Vamos esperar ela secar. Então, assim que a minha tiver seca, aí eu mostro pra vocês qual é o próximo passo. Voltei aqui pra gente dar continuidade à nossa garrafa. Aqui eu mostrei pra vocês, né? Ela já tá seca, né? Sequinho e tudo. Agora nós vamos ao procedimento que é pra fazer agora, que é a hora que a gente vai fazer ela com efeito mármore. Ó, peguei o meu solvente. Pego um paninho macio. Molho aqui. E o que que eu vou fazer, ó? Eu vou passar em cima da... dessas figuras, ó. Eu passo pra tirar esse excesso da... Ó, como que ele vai ficando. Você passa bem de leve. Aqui a gente toma cuidado pra não passar em cima da foto, tá? Ó. Você viu como que vai ficando? Como eu quero que ela fique um pouquinho assim, ó. Nesses dois tons de azul com rosa, roxo aqui, lilás. Eu vou passar... Não vou esfregar muito. Porque quanto mais você esfregar ela, mais branca ela fica. Tá? Como eu não quero que a minha fique muito branca, eu vou passar assim de leve pra ficar com esse efeito dessas duas cores aqui. Que é o que foi feito nessas garrafas aqui, ó. Tá? Porque aqui, se eu tivesse passado bem forte, ela tinha ficado branca também. Então, como eu não quero, eu vou passar de leve. Aí você vai fazendo assim, ó. Conforme o seu paninho vai ficando preto assim, você vai virando ele. Se precisar, você até troca. Tá? De paninho. Ó. Vamos aqui mais um pouco. Inclusive, aqui é onde ficam essas nervurinhas aqui do papel. Fica com um efeito até legal, ó. Ó. Tá vendo? Assim que a gente faz. Bem de leve. Não carca muito. Uma que você vai tirar... Você vai rasgar o seu papel. E outra que você não vai deixar esse efeito assim, com essa cor bonita. Aí ele vai ficar muito branco. Se você passar forte. Ok? Então, aqui... Ó que linda que tá ficando. Eu vou fazer todo o meu aqui, já que eu volto com vocês com ela pronta. Pessoal, voltei aqui pra mostrar, ó, como que eu fiz, ó. Como que ficou a parte de cima. Ficou assim, ó. Aqui, ó, nessa parte embaixo, que você passa bem devagarinho pra não pegar na foto. Tá? Pra deixar esse efeito aqui em cima da foto também, ó. Ó que legal que fica. Aqui, ó, onde tem letras. Aqui... Deixa eu ver, mostrar pra vocês. Onde tem letras aqui, você tem que passar bem pra tirar, tá? As letras, pra não ficar assim. Ó. Aqui tem letra. Então, você passa bem pra tirar. Então, aqui eu não passei ainda. Vou passar agora. Então, voltei aqui com vocês, com a minha garrafa pronta. Pronta não. É... Com esse procedimento que eu falei pra vocês, né? Que é tirar com a... Deixar assim, ó. Agora, eu tô pensando em pôr uns enfeites nela. Então, essa aqui vai ser... Eu vou colocar aqui a frente da minha garrafa. Vai ser assim. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho pra vocês verem. Preparei umas coisinhas aqui pra colocar. Então, eu vou colocar... Até cortei aqui um pedacinho dessa... Chama Passa na Maria, né? Então, eu vou colocar aqui. Aqui, ó. Vou colocar aqui pra dar um charme. Vou colocar essa florzinha também. Não é que eu quero colocar essa florzinha... Aqui. Cadê? Vou colocar essa florzinha aqui. Uma borboletinha também. Aqui, pra dar um charme. Eu vou colocar aqui esses enfeitinhos. Depois eu volto com vocês com ela prontinha, tá bom? E depois que eu pregar todas essas coisas aqui, eu vou passar com uma laca incolor. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês como que é. Laca solúvel em água brilhante. Então, eu vou passar isso aqui, ó. Pra dar um brilho na minha garrafa e impermeabilizar a minha garrafa. E embaixo, como é papel, né? Pode, assim, conforme a pessoa vai colocar nos lugares, ela pode uma hora desgastar esse papel. Então, o que eu vou colocar aqui embaixo? Vou colocar um pedacinho de EVA aqui embaixo, pra não ter contato com onde a pessoa for pôr. Ela não... Futuramente, ela não desgastar e rasgar aqui. Então, eu vou pôr um pedacinho de EVA aqui embaixo. Então, eu vou fazer isso aqui, né? Pôr os enfeitinhos, tudo e depois eu volto com ela prontinha. Pra vocês verem como que ficou. E eu... Depois que eu... Sempre, as pessoas passam goma laca nela antes. A laca, né? Ou... Pode ser também o verniz geral. É... O que você quiser passar aí pra dar um brilho. O que você tiver aí. Então... As pessoas passam nela assim antes de pôr os enfeites. Eu não. Eu já coloco todos os enfeites primeiro, depois eu passo o verniz. Tá bom? Verniz, a laca, brilhante. O que você tiver aí. Pessoal, voltei aqui. Eu tava cortando o meu EVA, que eu coloquei no fundo. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu pego o EVA, né? Um pedaço do EVA. Passo cola embaixo da minha garrafa e ponho ele em cima do EVA. Deixo um pouquinho. A hora que ele tiver seco, daí eu venho aqui, ó. Com uma tesoura e corto o excesso que ficou aqui, ó. Aí corta assim o excesso. Vai ficar... Só no fundinho da garrafa. Ó. Como fica perfeito. Ó, agora aqui já tá com as decorações que eu coloquei. Linda, né? Amei essa garrafa. E essa florzinha aqui, no vídeo pra você, ela tá ficando ao contrário, né? Eu coloquei ela aqui do lado. Ah, não sei. O jeito que eu coloquei é que ela fica legal assim, ó. Não sei o que vocês acharam. Colei com cola... É... Cola instantânea. Pus um pouquinho de cola instantânea. E um pouquinho de cola branca. Como é papel, né? Então ela cola super rápido. Aí coloquei essa... Passando na Maria aqui. Coloquei duas pérolas. E ficou assim a nossa garrafa. Agora falta só eu passar o verniz, né? O verniz... Eu vou passar como uma laca, que eu já falei pra vocês. É laca solúvel em água. Brilhante. Então eu vou passar isso aqui. Você pode passar verniz também, verniz geral. Eu só não vou passar em cima da foto. Por quê? Porque essa foto, ela já é brilhante. Ela é papel foto. Quando eu faço em papel normal, você pode fazer em papel normal também. Que é folha de sulfite. Você imprime em impressora normal, né? Jato de tinta. Essa aqui foi imprimida também em impressora normal. Essa foto. Aí você passa a laca, a laca em color. Goma laca. Você passa dos dois lados. Você passa do lado, de um lado, deixa secar e depois você passa do outro. Quando é papel sulfite. Tá? Você pode imprimir em impressora normal. Eu tenho várias que eu já fiz com folha sulfite normal. Essa daqui eu fiz com papel foto, porque eu comprei. Agora que eu vou fazer uns trabalhos, então eu comprei e imprimi papel foto. Tá? Então ficou assim a nossa garrafa. Eu vou passar aqui a laca nela. Tá? Depois eu volto com ela prontinha pra vocês. Ó, voltei com a minha garrafa prontinha. Ó, como ela tá meia molhada ainda e eu quero encerrar esse vídeo, eu tô mostrando aqui pra vocês. Ó, passei duas de mão de... da laca, né? Brilhante. Então, aqui está a minha garrafa prontinha. Tá? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido essa aula. Então tá aqui. Então você aí que não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva. Eu, como eu sempre falo nos meus vídeos, que o meu canal chama um pouco de tudo. Então, eu sou artesã desse tipo aqui, né? Garrafas, vidros, MDF. E sou artesã do crochê também. Tá? Então tá aqui, ó. Meu vídeo tem várias... Vários vídeos lá gravados de várias coisas. Então, por isso que ele chama um pouco de tudo. Que tudo que eu achar interessante, eu vou estar gravando no meu canal. Então, comenta lá, você que gostou. Tá ok? Então, agradeço a todos. E queria agradecer também os meus novos inscritos. Que eu postei um vídeo lá, ontem. E tive várias inscrições. Então eu agradeço a todos vocês. Beijos e Deus abençoe. E aí